Mas o trabalho em si do cara está sendo bom, o aproveitamento está sendo bom, a apresentação tem sido muito bom, ele conseguiu de certa forma neutralizar os pontos fortes do Palmeiras, coisa que a gente não via antes. Dorival conseguiu, ok, mas antes a gente já não via esse ímpeto, uma outra peça ele precisa, principalmente um 9 para bater de frente com o Caleri, para dar descanso ao Caleri, ter uma outra alternativa e ao mesmo tempo quando substitui não precisar mexer muito no esquema do time. De lateral esquerda, eu acho que ainda para esse semestre ainda dá para segurar o que a gente tem, o Eliton, Michel Araújo ali improvisado, Moreira ali improvisado, do lado direito tem três, dois que vão entrar e sair, mas...